Eita aqui uma obra centenária do antiga vaquejada do sítio Passaré É, podemos ver que isso é uma obra muito antiga, essa caixa d'água aqui ó Vocês estão vendo? Caixa d'água feita com os tijolos brancos da época Não existe nem concreto ainda pra vocês verem como é muito antigo Nessa época não era feito de concreto, era feito de tijolo branco, não existia concreto Vamos mostrar um poço centenário pra fazer parte pra tirar água pros animais, pros gados, os carralhos É, tem esse poço aqui Muito antigo também ó, mesmo aqui na caixa d'água ele foi construído Tem mais ruína aqui ó, pra mostrar o casarão que abrigava os funcionários Temos manguita também ó Isso da parte aqui ó, o casarão que abrigava os antigos funcionários da fazenda Mesmo quando era menino que a gente vinha pescar aqui Camarão pra vender aqui Aqui pessoal, pé de cajá ó Vocês estão vendo? Tem uns frutos em verde ainda ó Tá bem pertinho do centro E aqui é a antiga casa dele da família Que é onde abrigava os funcionários Tá tudo só as ruínas hoje A idade dessa casa é a mesma idade dessa caixa d'água É Entre 150 a 200 anos Entre 150 a 200 anos Aí vocês podem ver que não existia coluna de concreto Era tudo tijolo branco Tijolo branco O negócio é tão antigo que até manguita a gente acha Mostrei as mangas bem madurinhas Manguita Bem amarelinha ó Doce que é uma beleza Tá louca a garacucar Que beleza O negócio é... O negócio é... O que é dele já tá cajá dos portales Já tá cajá dos caras da portales A gente escorde, direita ou esquerda A gente escorde, direita ou esquerda Que dia aqui né, esse daí tá bem maduro, em vez de sair É por aí mesmo né, então Achou a vegetação aqui, deu uma mudada, já tá com 10 anos que eu não andei aqui, mudou foi muito viu Mudou foi muito, foi não, saiu daí Olha as florzinhas das antigas aqui, olha aí ó Tá focando essa porra Focou bem direitinho na flor, já deu É doido é mano Quer outro nível Traz esse caixa de morta-fome aí pra nós ver A seca que teve aqui ó, um tempo atrás A seca foi grande nesse ano aqui, já tá com 20 anos né, 18 né mais ou menos É naquele tempo, no tempo da estiagem já Deu até um buraco ali ainda É, a seca foi grande Mostra esse caixa aí de Eita que é morta-fome Mãe do caixa Quem é que tá doido aí, eu? Tem que comer É, sai rio nos rio Deixa o perigo aí E aí, cadê as azeitonas? Olha isso, é um pouquinho Vamos seguir aqui Carnal Beiral, rei das antigas aí, Daniel Vai de Copapão, Carly É o novo aí, Copabão? Esse é a Carnal Beiral Tem que tinha o Acacimba dos Índias ali ó Tem uma rede acolada aí Tem uma barraca ali ó Esse pé é isso aqui, meu Esse pé é isso aqui, meu Pézinho de Coco Babão das antigas aí ó Mostra aí Mostra aí Mostra aí O que é? Ali pro outro lado Aqui ó Tem umas moitas em roxedo ali Pra gravar e bater Ser mancado Ai, passei por baixo dos matos É, é espinho, rai, que é o primeiro Pisaram na bosta Põe aí, tem que se abaixar É espinho, por aqui, Cabrinha, só vem Mãe Mãe Escondo o Gabriel já, hein Vai, vai, cabeça Vai, vai, cabeça Rui, Rui, cabeça Rui, cabeça Rui, cabeça As vacas morriam quando comiam essas bichurinhas Essas frutinhas aqui ó Pede frutinha A chavejetação aqui mudou muito A chavejetação aqui mudou muito Não tem nada que é Passaram esse aí Que passaram esse aí Tá ali, ó Vê se eu consigo filmar ele aí Pede conta Vem, tá, nova É, vai, tá, canela aqui, Cabrinha Peraí, se mexer Vamos ver que passaram ele aí Peraí Rui, vou pra ali Aí, já perdeu o chinelo aqui, ó Aí, pai Já perdeu o chinelo Ei, tio Eita, esses matos aqui, ó Minha mãe fazia remédio pro meu pai com esses bichos aqui, ó Tá assadura Pra assadura Pra empinja também É, pra empinja também Empinja, assadura, fã no branco Tô ligado Manjerioba do Pará É, manjerioba é o nome Aí a gente tem uma frutinha amarela, né Uma flor amarela Não tem nem, não tá, não tá forado E não dá pra ver Mas tá nas caras, ó 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 Mas tá nas caras aqui, ó Tá bem fácil de ir, viu Com o paciente, vendo Mas já tá fozinho Calando os gostos, aí, ó Não tem garra, não Não tem garra, só que a gente tá gravado Tá em garra, não Não tem mais de bode aqui Gabriel, com medo da ribode Não, tá Não, tá Não, tá Não, tá Não, tá Não, tá Não, não 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 E quando o nosso é doente A gente tá caçando java ali Escutou o tiro Aqui é a casa do Fábio Aqui é a casa do Fábio Aquela que a gente fez em 1988, foi não? Foi De 88, pessoal Essa estrutura aqui, ó O cara nunca terminou de fazer ela É, porque aqui é uma área que alaga É, porque aqui é uma área que alaga É, porque aqui é uma área que alaga Vai, pai Caso do antigo Fábio Carnaval, viu aí, esconderijo de cobra Esconderijo de cobra, né Eita O cara Eita 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 Esse lado aqui, pessoal Já o terreno do seu Lauro já Esse outro lado aí, ó Vamos mostrar um pouquinho pra vocês Cadê? Ei, papai Olha o tema desse lado Vem, ó Pai Vem Mostra o lado do seu pai, ó Seu pai já te acompanha Parar de gravar aqui Que eu vou ter que pular Essa aí Condensa aí, ó Condensa Tá puru, né Olha aí, ó É de papuru Mas daí eu vi, ó Essa parte de cara Fizando na merda aí, né Condensa podre, né Eu comendo Tá comendo com tapuru Bem maduro, né Vai, Michel Se tem alguma madura aí Vai, que foda Chega Chega de condensa Chega de maribone aí, ó Chega de maribone aí, ó Cachosinho de maribone aí Pegar nos beiços é malícia né mostra aí para nós e aí e aí e aí e aí e aí e aí Como é que está as azeitonas aí, meu chão? É mais pouca essa aqui É, o tempo da azeitona ela está passando já Ai, a da sua E a gente está sentindo doente As bichas caras tudo doente Tem um bolão de caixa d'água nas bairros A gente está sentindo doente Tem uma varrida aqui É a chuva não aí Tem uma varrida aqui 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 Deixa eu fazer o que é nessa lata Mostra aí os cogumelos que vocês pegaram Eu, né? Porque os outros não quis não Não, não é comer aqui Não, não é comer aqui Tem uma varrida 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 aqui